Qual a importância dessa jornada, qual a importância de defender a liberdade do presidente Lula e se você pudesse convocar a população do mundo inteiro a participar dessa jornada, Chico? A defesa da libertação do presidente Lula é a defesa da democracia, as duas coisas que confundem. Enquanto nós tivermos um preso político, não é o caso de Lula, nós não somos uma legítima democracia. Então eu gostaria de convocar não só os simpatizantes do Lula ou do PT, mas as pessoas que apoiam a democracia. Aqui no Brasil, no mundo inteiro, lá fora, é uma vergonha para nós o que está acontecendo. Então vamos tentar reverter isso, vamos lutar sem trégua pela liberdade de Lula e pela democracia do Brasil. E qual a mensagem para ele especificamente? Eu queria um grande abraço, eu espero ser convidado a voltar lá. Eu espero não, eu espero não visitá-lo em São Bernardo, ou tomar um mé em São Caetano, o que for. Mas se tiver que ir, não, não vou com o estibar, ele que venha a nós. Perfeito. E esse 8x3 hoje da partida? Olha. Obrigado, Chico.